Se eu vivo a um Deus que está vivo no céu, já não tenho razão pra sofrer e chorar. Se Deus é defeito, tirou meus defeitos, não tenho direito de me lamentar. O Deus está vencido, é tão poderoso, que até sua voz faz o inferno tremer. Quem não cola a água que corre no rio, qualquer desafio podemos vencer. Eu não sirvo a um Deus pra um vencido, que não tem vida, nem Deus me trazi. Não serve pra nada, não anda no louco, não tem nem paz. É o filho da sorte que vê o seu povo, na água e no fogo ele dá proteção. Quem tem o Deus forte, já tem a vitória, como é pra nós, mãe. Quem tem o Deus forte, não perde batalha, Deus forte não falha e não faz confusão. Pra nosso inimigo fugir da beleza, é só o Deus forte entrar em ação. Quem tem o Deus fraco, só conta a derrota, fracasso, história e humilhação. Quem tem o Deus forte, tem vida de glória, não tem minha morte, só conta a vitória. Eu não sirvo a um Deus fraco, só conta a derrota, fracasso, história e humilhação. Eu não sirvo a um Deus fraco vencido, que não tem vida, nem Deus me trazi. Não serve pra nada, não serve pra nada, não anda no louco, não tem nem paz. Eu sei o Deus forte que vê o seu povo, na água e no fogo ele dá proteção. Quem tem o Deus forte, já tem a vitória, como é pra nós, mãe. Quem tem o Deus forte, já tem a vitória, como é pra nós, mãe.